A festa de Hanukkah simboliza a vitória da luz sobre a escuridão, a vitória do judaísmo sobre seus oponentes espirituais. À época, o Império Grego passava como um rolo compressor sobre todas as civilizações antigas, agregando, aculturando e dizimando qualquer traço de cultura e educação. Quando os nossos heróis, os Maccabim, conquistaram Jerusalém e conseguiram entrar no templo sagrado Beit HaMikdash, viram que o ambiente estava totalmente impurificado pela idolatria do inimigo. Procuraram logo acender o candelabro, a famosa Menorah. E pela lei judaica, eles poderiam usar qualquer óleo disponível para cumprir aquela mitzvah, naquelas circunstâncias excepcionais. No entanto, fizeram questão de que a luz que irradiava do templo fosse... se fizesse surgir pelo óleo límpido e puro com o selo do Coen Gadol, sumo sacerdote. Deus respondeu a seus anseios, fazendo com que eles encontrassem um único pote do óleo supervisionado pelo próprio Coen Gadol. E, assim, foram para o segundo e definitivo milagre, quando aquele pouco óleo perdurou os oito dias da festa, até que buscassem um novo óleo puro entre ida e volta e produção, até que garantissem a continuidade da vela sendo acesa e radiando a luz para fora, para o mundo, do Beit HaMikdash, o local onde a presença divina se revelava. Por que eles fizeram questão de um óleo puro? Para entendermos isso, temos que fazer um pequeno retrospecto. Os gregos, diferentemente dos babilônios ou dos romanos, eles não procuraram destruir o templo. Em primeira instância, eles não quiseram proibir o estudo da Torá. O que, sim, eles focaram era na tentativa de subtrair, Deus nos livre, o caráter divino da nossa sagrada Torá. Eles não quiseram liquidar os judeus fisicamente, como na época de Purim e tantos outros inimigos. Nos primeiros anos, quase dois séculos, eles tentaram subverter, aculturar, converter os judeus ao helenismo. O foco aqui não era o corpo, e sim a alma. Uma destruição, Deus nos livre, muito mais sensível. O povo de Israel existe por conta da sua espiritualidade. Sem ela, ele não é absolutamente nada. A ameaça dos gregos era muito mais sensível, era muito maior. No momento desses, no impasse desses, só há uma única estratégia, só há uma única solução. Buscarmos o nível máximo de pureza. Não podemos nos contentar na batalha final contra o inimigo, um inimigo perigosíssimo que quer nos atingir no âmago da nossa existência. Não podemos nos dar ao luxo de um nível mediano de resposta. A resposta aos gregos teria que ser de uma grande envergadura. A resposta do máximo de pureza, do máximo de radiação. A luz teria que ser intensa para ofuscar as sombras do inimigo. E isso só foi possível pela pureza da luz da vela acesa na menorá. Hanukkah, entre outras traduções, vem da raiz semântica hinur, educação. Diferentemente dos gregos, que supervalorizavam a cultura, o segredo do povo de Israel era, particularmente, a educação. Cultura são informações sem compromisso pessoal. Os gregos, no seu aspecto ético e principalmente moral, eram falhos, faltosos. Mas, quando primamos pela educação, então as informações assumem um outro aspecto, onde há o compromisso, o comprometimento pessoal em termos de ética, moral, fé, confiança em Deus, religiosidade, parâmetro referencial para a continuidade do povo de Israel no decorrer das gerações. A luz de Hanukkah simboliza a resposta do povo de Israel a todos os seus oponentes e a todos os seus grandes desafios com o máximo da pureza. Nivelar não por baixo e não pela média, mas pelo top, pelo máximo, a irradiação da luz, da Torá, da nossa conexão com o único Deus, da conexão do povo de Israel com o Celestial. Que seja a vontade do bom Deus, que a luz de Hanukkah, o mais rapidamente possível, transborde e irradie para uma luz maior ainda, a luz do Mashiach, com a tão almejada redenção, a qualquer momento, se Deus quiser. Feliz Hanukkah, uma vida repleta de luz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto